Lama seca! O céu está brilhando! Está batando já muito quente! Eu não sabia que havia tantas cartas! O vácuo e o vácuo vai ser lá! O vácuo vai ser lá! O vácuo vai ser lá! Puxa! O sol está tão quente das forças secas! O pacote dos dois deve estar em algum lugar! O pacote dos dois deve estar em algum lugar! Não posso colar nela! Já sei! Eu sei! Rapazinho! Onde você pensa que vai? Siga! Hein? Eu quero a coleção selos do mundo inteiro! Pronto! Com isso, você vai aonde quiser! Com prazer! Obrigado! Não, não, não! Não precisa me agradecer! Eu sempre quis viajar pelo mundo também! Uau! Então, olha! As forças voltaram! Então! Isso que eu queria as forças voltarem? Sim! Vem rápido pessoal! Vamos pular nelas! Justamente as forças voltaram! Mas o que eu mais gosto de vou falar em forças de lã! Os fundos para este programa foram suministrados por a Fundación Nacional de Ciencias. Legenda por Sônia Ruberti